Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Soares, eu sou psicoterapeuta, coach, teta-ribe. Acabei de sair agora da imersão do final de semana do coach quântico com o professor Valias Lima. Ainda estou um pouco em êxtase, um pouco vivendo muita coisa, muitos insights. Foram momentos muito ricos, de grande aprendizado. Com certeza acredito que eu e o pessoal que participou estão saindo aqui com uma bagagem muito rica, muito especial, para poder compartilhar com todos a nossa volta. E recomendo muito esse curso, que vocês conheçam esse trabalho, para que vocês também possam acessar o mundo de infinitas possibilidades. Obrigada, gratidão.